Olá pessoal, Guilherme Cruz na área, mais um vídeo sobre os aplicativos de mobilidade urbana Uber E99 Pop na cidade de Porto Alegre Hoje é segunda-feira, antes de começar, escreveu minha carinha aí, clicou no vídeo para ver como é que são Então, faz assim ó, se inscreve ali, deixa o like, comentado e vamos ficar aí para ver mais vídeos, não só o que tu clicou e dá aquela força para ajudar É isso aí, vamos começar o vídeo, segunda-feira hoje, chuvosa, desquipar o time de tarde São 7h04, já fiz uma corrida no X com uma dinâmicazinha, 10 pila, uma distância curta Beleza, já desativei o X, Comfort Black e dinheiro, estou aqui na independência E hoje nós, não com uma perspectiva muito boa sobre ganhos hoje, mas vamos lá, passando Qual que é o valor que está bom hoje para nós? Hoje eu vou fazer as minhas 12 horas e não as 12 do aplicativo Segunda-feira não é um dia bom, eu estava falando da perspectiva minha aí Mas vamos lá, vamos tentar lucrar, sem dinâmica mais uma vez, sem promoção, sem turbo, sem porcaria nenhuma Mas vamos lá, o importante é trazer um conteúdo educativo para vocês Sobre o que fazer e sobre o que não fazer nos aplicativos Eu não preciso tirar as crianças da sala, claro que às vezes eu xinco É, a maioria das vezes eu xinco Mas que seja, o importante é deixar vocês alertados sobre o que acontece e sobre o que não acontece Em Porto Alegre Tá pessoal, vamos lá Esperando tocar aí Vamos posicionar bem agora A gente vai tocar uma corrida bem boa E assim que tocar eu volto com vocês Valeu 7h31 Depois daquela eu fiz um Vamos lá, quer passar sinal vermelho? Cortadinha Depois daquela que tocou eu fiz um confort De 8 pila Curtinho E beleza, não tocou mais nada E aí agora a dinâmica apareceu Tudo ativado Para aproveitar Para aproveitar o valorzinho da dinâmica no X, né Às vezes no Black não tem dinâmica A dinâmica bombando no X Vamos fazer A bomba do centro para o centro Por 9 Vamos meter 7h32 agora Assim que acalmar Não dê uma acalmada no Google Eu volto aí Vai falar assim Nós já estamos com mil reais Ajuda Pessoal 8h34 E a segunda-feira está ridícula Ridícula Não toca nada O que tocou foi X Aquela hora que apareceu a dinâmica E assim que não apareceu a dinâmica Já desapareceu E agora Comforts Podres E Black Nada 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 Está tipo ontem quando acabei o vídeo Assim, ó Não toca nada Tu te locomove Achando que vai tocar alguma coisa E o aplicativo não toca Estou aqui do lado do shopping total Achei um lugar que não é Área azul Milagre de Deus E vamos esperar ver se toca alguma coisa por aqui Mas está bem feia a coisa hoje Bem feia Não sei se vai melhorar O pessoal que iria para o serviço de Black Já era para ter saído Mas não toca nenhuma vez Dinheiro está ativado Mas tranquilo Tranquilo Vamos tentar manter A mesma meta de ontem Os valores no horário R10835 Vamos lá Vai dar bom Tá Não tocou alguma coisinha Eu volto Já que não tocou nada Agora falando com vocês Só o 9h47 Quem faz mil no final de semana Estranha uma segunda-feira dessas Isso aqui não toca nada Do último take que eu falei com vocês até agora Nada Aproveitei para vir lavar o carro E dar uma aspirada Que estava podre E a chuva parou no ramo a chover Mas está muito ruim Ativei tudo E vai ter que ser assim Porque senão eu não vou ganhar nada hoje 9h48 51 reais na conta Está muito ruim mesmo Muito ruim Não sei o que aconteceu no dia de hoje Não sei se para tarde vai melhorar Mas Vamos ver o que dá aí Para fazer Como é que nós vamos recuperar Esse dia aí E se vamos recuperar Eu vou Estou subindo aí na Que ruim essa daqui É a Santo Antônio Estou subindo a Santo Antônio E vou Não se sentar a Independência No Oswaldo Estou pensando ainda Um dia normal Para o aplicativo tocar Aqui já E eu saber onde é que eu tenho que ir Mas eu vou pegar a Independência E get Por ali eu tenho mais chances Que toca alguma coisa Mas se tem que tocar alguma coisa Eu volto com vocês para dizer Mas está muito ruim Mais uma dica para vocês Nunca acredite na previsão do tempo O carro está lavado E começou a chover E não ia mais chover Hoje o dia não está propício Para mim Está ruim a coisa E continua sem tocar Agora eu desliguei o celular E liguei de novo Vamos ver Assim que o aplicativo entrar Eu digo para vocês Se tocou ou não Vamos deixar a nossa segunda-feira pior Pior ainda Ativei a 99 E já tocou Vamos se estressar um pouco Que é o que tem para o dia de hoje Cadê? Ah, que bom Vamos lá Da 7 de abril Para o Clínicas Eu acho 8 pilas Vamos lá Está valendo Só 11h24 Eu estou com tudo ativado Tudo Cartão, dinheiro E a Uber não toca Eu acho que é comigo Eu acho que tem algum problema No meu aplicativo Porque não é possível Não é possível Nem a Pop está tocando mais A Pop tocou uma vez E não tocou mais E a Uber depois Aquela que a Pop tocou Ela tocou um confortinho Um confortinho Um X eu acho E está mortinho 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 Não tem jeito Não há Não há santo Que faça tocar Eu acho que eu vou para casa Porque O que eu vou ficar fazendo Gastando gasolina Rodando para cima E para baixo Se o aplicativo não toca Eu não sei como é Se os outros A Uber estão com corrida Eu vou Eu vou parar do lado De um Uber E vou perguntar Como é que está o movimento Que não é possível Não tem como Isso Acontecer Ou eu estou muito mal Acostumado com o movimento Do final de semana Mas Aquele palho Lá na frente Não é Uber Um palho amarelo Uber Não Nem aquela palha quente Também Não sei Se eu parar do lado De um motorista Eu volto com vocês Para dizer Se o dele está tocando Ou não Porque o meu Não tem jeito 14 e 2 2 e 2 O aplicativo Deu uma melhorada Deu uma caída Deu uma melhorada Deu uma caída Chamou Black Chamou Comfort E os ganhos Estão horríveis Horríveis Eu até achei duvidoso Os ganhos do Black O valor que estava dando Porque O aplicativo está bugado Só pode E agora Deu uma parada Peguei uma véia Chata Para cacete Muito chata Estava levando ela E Rescuitamentos de pares Para eu parar Eu desviava do carro E parava com o carro assim E ela não é para entrar Nessa rua Eu estou desviando do carro Vai tomar no banho Vai tomar no Sei lá onde Vai tomar banho É chata Uma estrela Uma estrela E não tem Não tem que estanejar Não tem o que falar Muito chata Agora estou parado aqui Perto da Sei lá De que rua também E esperando Tocar alguma coisa Uma corrida que renda Para dar uma Para Dar uma ganhada No tempo perdido Que a gente perdeu de manhã Quando não tocava nada Se eu ver Quando está tocando Vou te falar o X Estou nem aí O que importa É ter dinheiro na conta Lembrando que Essa velha Peguei no Comfort Chata Para caralho Como é que seja Vamos esperar Recebirem alguma coisa Boa para nós Qualquer coisa eu volto Pessoal 2h47 Agora Eu tinha me esquecido De comentar uma coisa Para vocês Eu tenho que entregar Esse carro hoje Eu tinha me esquecido Completamente Então não vai dar Para fazer o vídeo Até a noite Tenho que entregar ele 4 horas São 2h47 Agora Então eu estou direcionado Para onde eu vou Largar ele Consegui pegar uma corrida No dinheiro De uma senhora No X E aí agora Estou com tudo ativado Direcionado E não toca nada Mas vamos indo Vamos indo Alguma coisa Tem que aparecer O dia é péssimo hoje Não sei o que aconteceu Geralmente durante a semana Eu estava Quando eu não estava Gravando o vídeo Eu estava fazendo Alguns testes Estava conseguindo Os lucros Bem rápido E aí agora Hoje foi dessa maneira Muito ruim Muito ruim mesmo Mas Tranquilo Tentar entender Se eu conseguir pegar Outro carro hoje Amanhã eu vou Para a pista de novo Tentar entender Por que Que foi tão ruim Hoje Não tem cabimento Mas Tranquilo É dias bons E dias ruins Não é sempre Que a gente vai ganhar É difícil entender É Mas Tem que se compreender Fazer o que Vamos indo Pessoal Assim que eu Estiver perto De onde entregar Eu Finalizo E falo A vergonha Que foi hoje Do valor Mas vamos indo E aí pessoal Chegando aqui já O dia foi péssimo São 3h27 Agora 195 reais Aí me diz O errado Fui eu De não ter habilitado O X Mais cedo Ou o errado Foi o aplicativo Que não tocou Não sei Deixa nos comentários Aí embaixo Acho que esse vídeo Vai ficar bem curtinho Péssimos ganhos Péssimos ganhos Ó Alan Continuando o TI Não volta Para o Não volta Para o aplicativo Só como o Extra mesmo Que a gente mandou No comentário ali Ah complicado gente Bem complicadinho Mas é isso aí Podia não ter feito nada Podia ter ficado em casa Dormindo E não ter feito Por querer nenhum Então nós Sempre temos que olhar Para o lado positivo De tudo É difícil É Mas tudo tem Um lado positivo Tudo tem um lado negativo E o que fica aí É Fica a história Para ser contada Do dia de hoje Que estava muito ruim Mas é isso aí pessoal Agradecer quem ficou Até o final Agradecer quem veio Só para ver os ganhos Não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Comenta Compartilha aí Para chegar a mais gente Para ganhar mais inscritos É isso aí pessoal Muito obrigado Pegando o carro Vamos ver se eu consigo pegar hoje Pegar outro hoje mesmo Para amanhã Já vim forte Com o vídeo para vocês aí Um abração Valeu pessoal Obrigadão Fui